Fala, galera! Tranquilo, sejam muito bem-vindos ao Professor Também Joga. Eu sou o Nando Stuck, como todos vocês já me conhecem, e estou aqui hoje para fazer esse vlog, fazer esse bate-papo com vocês. Esses dias eu passei um pouquinho mal, eu tive um problema na garganta mais uma vez, tenho um probleminha autoimune que me vira e mexe, ele afeta a minha garganta, e fui internado, e agora eu voltei ontem para casa, e vocês sabem, sou hiperativo e mesmo me recuperando eu falei, não, vamos fazer conteúdo e vamos fazer alguma coisa. Sábado eu estou de volta na live, estou um pouquinho desanimado com o YouTube, na verdade eu quero, sei lá, meio que falar o que está acontecendo, né? Estou um pouco desanimado, desanimado com a própria plataforma em si, o meu canal, ele está... os meus dois canais, né? Eles estão cada dia piores, em termos de visualização, o conteúdo continua, mas o público não. Muitos dizem que nem notificação chega, monetização ridícula, e também vários vídeos são paralisados, dizendo que são contra as normas do YouTube. Como vocês sabem, eu já tomei um strike de três meses, esse é o primeiro, fazem dois meses, faltam dois meses para liberar esse strike. Eu não vou mais fazer live no YouTube, então para mim tanto faz. Simplesmente porque eu falei da Mixer, que é a plataforma que eu tô... Que é, na verdade, o assunto principal desse bate-papo aqui que eu quero falar com vocês. É... Mais ou menos dois meses e meio atrás, vocês pegarem nos meus vídeos que eu gravei, Eu falei que eu tava indo pra uma plataforma nova, né? Indo pra Mixer, que eu vi o BRK Sedu, fiquei animado. Fiz uma live, na primeira live me apaixonei pela Mixer. E agora ela tá realmente uma plataforma incrível, que eu tenho muito orgulho em dizer pra vocês que em menos de dois meses e meio eu consegui a parceria. Hoje eu sou parceiro da Mixer. Pouquíssimos brasileiros conseguiram, e eu fui um dos canais que conseguiu. Com muita luta, com muito empenho, tô com quase mil seguidores já. Fazendo muita live, muita dedicação, não só de gameplay, mas de biologia também. Me dedicando, fazendo vídeo, fazendo tudo que tinha que fazer. E mais ou menos uma ou duas semanas de Mixer, eu me juntei com alguns streamers. Que é o Fire, né? O Fire, que ultimamente tá um pouco sumido pela vida corrida dele. Que é o Marcos. Fire in the Breaux, o Cocada. Ele gosta de participar dos vídeos. E não tem como fazer ele não participar. Eu não posso gritar, cala a boca, Cocada. Minha garganta tá muito ruim. We Boy, que na minha opinião é a alma do nosso time, tá? Que é um menino incrivelmente talentoso. E uma bondade gigantesca. Mafagafo. Mafo. Que também é um cara talentosíssimo pra música. E mesmo sem streamar ajuda muito. Ele realmente é diferenciado. E o nosso amigo gaúcho, Menno. Que é uma doçura de pessoa que a gente ama tanto, né? Bom, essas quatro pessoas que eu tô falando, o link delas estão aqui embaixo na descrição. Se vocês quiserem conferir a live deles na Mixer. Nós, em conjunto... O Menno não tava participando nesse momento. Só um minutinho. Cocada! Cocada! Fica quieto! É o máximo que eu posso gritar hoje. Depois ele acabou se envolvendo junto com os diretores, né? A gente teve uma ideia de fazer um grupo. Nós três. No começo era três ou quatro. Gente, eu vou matar o meu cachorro. Eu juro, cara. Sabe o que acontece, cara? Você pega o cachorro de rua. Você trata do cachorro. Você dá amor pro bichinho. O bicho fica forte, fica bonitão. Aí vai dar esse trabalho que dá. Pensa num cachorro que late o dia inteiro. E que eu juro por Deus. É que eu sento nessa cadeira. O cara começa. Eu não tô brincando, velho. Eu acho que realmente o sonho dele é ser streamer. É ser famoso nessa vida. Acho que ele parou. Boa. Então no começo a gente se juntou. Formamos um time. E falamos, ah, vamos decidir um nome. E tentar angariar o máximo possível de streamers novos na Mixer. Brasileiro, né? Óbvio. Pra poder melhorar a vida de todo mundo. Ajudar e conhecer pessoas novas também. E nós decidimos o nome Gigantes. Fizemos um alô. E iniciamos um clã. Né? Gigantes. E mais ou menos uma ou duas semanas depois disso. Os gigantes já tinham crescido um monte. A gente gangariou um monte de streamers de qualidade. Um monte mesmo. Tá? Inclusive eu tô agora passando na tela pra vocês. Todos os integrantes. E os links de todo mundo também estão na descrição. Tá? Eu quero que todos vocês sigam eles. Que eles têm uma capacidade incrível de streamar. E é lindo de ver mesmo. Tá ligado? É muito bonito de ver a qualidade que tem esses streamers. E muito trabalho. Todo dia. Todos os dias. Os gigantes estão em primeiro lugar na Mixer. Se não tá em primeiro, estão lá em cima. Né? Tô em destaque. Com muita gente vendo. Cobrindo E3. Fazendo conteúdo. Meu. É impressionante. Até o André fazendo aula de DJ lá. Tocando música. Cara. De tudo que vocês puderem imaginar. A gente já fez nessa Mixer em dois meses. E é com muito orgulho que eu falo. Que eu faço parte da direção disso tudo. Né? Primeira vez. Depois de um ano e meio. Quase dois anos tentando. Que eu vejo que algo tá dando certo na minha vida. E que a Mixer. Não só a Mixer, né? Como também pessoas próximas a nós. Nos ajudam a cada dia. E nos dão muita força. E muita, muita assim. Realmente. Vocês não tem ideia. Todos os dias a força que a gente tem recebido. Só que o problema é que tem muita gente invejosa. O problema é que tem muita gente que não tem a qualidade, a capacidade de se manter nos gigantes. Alguns já entraram e saíram por livre e espontânea vontade que isso fique muito bem claro. Em nenhum momento nós expulsamos alguém. As pessoas que saíram, saíram porque quiseram na hora lá. E outras que não conseguem entrar, começam a falar porcaria no Twitter, falar porcaria aí na Mixer, entrar nas lives e querer queimar. E eu não ligo pra isso. Eu tô sendo bem honesto. Eu sou acostumado. Eu tenho 32 anos de vida. Tenho canal há quase dois anos. Eu tô acostumado a isso, né? As pessoas que não conseguem ter a competência pra conseguir algo na vida, elas rebaixam a outra. Falar, já que eu não consigo, eu vou descer junto. E o que me entristece é que tem pessoas boas no meio disso e que precisariam ter um pouco mais de humildade pra entender que são pequenas, que tem muito trabalho pela frente. Eu sou muito pequeno, todos nós somos muito pequenos. Eu vou até citar aqui o BRKS Edu, que é um cara gigantesco dentro da área dos games. Muita gente critica o BRKS Edu sem nem conhecer ele, cara. A força que ele tem dado pra gente, os apoios, as conversas pelo Twitter, ele entrando em nossas lives, conversando com a gente, mesmo com a agenda lotada. Isso é, cara, é sensacional. Então a gente tem que usar essas pessoas até como um exemplo na nossa vida. Oi, gente. Desculpa, eu tive que pausar o vídeo porque acabei de receber a ligação do Rafael, que é o US Midnight, que inclusive é um grande amigo meu que conheci na Mixer e tá me ajudando bastante com o lance da placa de captura. E aí você vê, o cara mora nos Estados Unidos, e aí você vê o quanto que as pessoas têm nos ajudado, né? Elas têm nos dado apoio. E nós também temos dado apoio muito. Porque assim, por que eu citei o BRKS Edu? Porque ele é um exemplo a ser seguido, entendeu? Um cara que é gigante, que é a nossa intenção, né? Ser gigante. Mas ao mesmo tempo não esquece a humildade, entendeu? Faz o trampo dele. Eu nunca vi o cara criticar ninguém. Eu nunca vi ele xingar alguém. Eu só vejo ele fazer o trampo dele. Isso é lindo, né, velho? E o que me chateia é que tem pessoas que não vão conseguir crescer se continuarem vendo o nosso trabalho e criticando o nosso trabalho. Ao invés de melhorar, ao invés de querer crescer junto com a gente, de fazer parte da comunidade de uma forma saudável. Gente, não é hipocrisia. Nós estamos trabalhando e trabalhando muito. Em menos de dois meses, dois meses e meio, a gente conseguiu um monte de coisa. A Mixer tem confiado demais na gente. Eu só tenho que agradecer muito mesmo aos responsáveis pela Mixer. Muito. O grande amigo nosso, chamado Guilherme, o Guile. Guile, o que você tem feito pelos gigantes, cara, não tem pagamento no mundo, cara. Você entendeu? O cara na E3 dando suporte pra gente, na correria da vida dele, dando suporte. A gente falando, né, a respeito dos BRs, eles dando suporte pra gente. E tem gente lá mandando porrada na Mixer, falando mal da Mixer, que isso é aquilo, falando mal dos gigantes. Galera, pelo amor de Deus, faz o seu trabalho. Faz o teu trampo. E se você quer participar, se você quer fazer parte dos gigantes, cara... Tô até empolgando aqui, minha voz tá doendo. Só um minuto. Se você quer fazer parte da nossa comunidade, existem as regras. O link dos gigantes também tá na descrição. É só você clicar no link e ver as regrinhas. Entrar em contato com a gente. Nós entramos todos os dias. Todos os dias em lives BRs. Sem conhecer ninguém. A gente entra, fala, oi, tudo bom? Conhece o canal, vê como é que é o canal. Depois a gente fala, ó, tá afim de participar? Cara, todo dia, semanalmente, tem pessoa nova chegando. O que nós mais queremos é o crescimento da plataforma no Brasil. Assim como hoje a Twitch é. Uma plataforma incrivelmente grande. Com streamers que eu sou fã. Sou fã de streamers que estão lá dentro. Eu quero fazer parte da história da Mixer no Brasil. E não só eu, como todos nós gigantes. Eu, como diretor, como produtor de conteúdo, eu acho que eu tinha por objetivo fazer esse vídeo pra vocês. E dizer que chateia. Nós tomamos umas porradas, sabe? Umas porradas bem fortes, pra falar a verdade. Chateia muito você trabalhar. Nós não só fazemos isso, né? Alguns fazem só stream. Mas eu não, né? Os diretores, todos os diretores não são só streamers. A gente tem outros trabalhos. Temos nossa família, nossos problemas de saúde também. Problemas financeiros. E mesmo assim a gente supera tudo isso. Vai lá, faz nossa live. Faz de tarde, faz de manhã, faz de noite. Tá ajudando. Nós colocamos muitos canais na Dash do Xbox. Entendeu? Demos essa oportunidade pra pessoa. Teve pessoas que entraram dentro dos gigantes com 100, 150 seguidores. E hoje estão com 1.500 seguidores. Você entendeu? Com 900, com 1.000 seguidores. E parece que a pessoa esquece, sabe? Esquece que tudo isso também fez parte dos gigantes. Os gigantes ajudaram a fazer tudo isso. É muito difícil fazer parte de uma diretoria. Às vezes nós somos, sim, exigentes. Mas isso eu falo assim, sem medo de errar. Em nenhum momento nós denegrimos a imagem de alguém. Em nenhum momento nós falamos mal de alguém na internet. E se nós formos falar mal, é com a pessoa. Nós temos a coragem de chegar até a pessoa e falar pra ela aquilo que achamos. Eu estou à disposição, não somente eu, como todos os representantes dos gigantes, da diretoria. Pra que, se você sentir a vontade, venha falar com a gente. Venha fazer parte dessa comunidade. A Mixer tem crescido muito. Ela estava instável. Agora está com uma estabilidade fantástica. As nossas lives estão com 4 qualidades. 360, 480, 720, 1080. Dá pra fazer live até em 4K, se você tiver internet. Não tem delay, tá? As lives não tem praticamente 0.01 segundo lá. Impressionante. Não tem o delay. Fora que é impressionante a quantidade de conteúdo que está lá dentro. Então, eu espero todos vocês lá. Muito obrigado. Não esqueçam que assim que você entrar no canal, se o canal tiver liberado o Subscribble, que é o meu caso, o caso do E-Boy, do André, da Loirinha, de muitos que estão lá dentro, dos gigantes. Não deixa de dar o sub. São vários benefícios. Mas isso é um outro vídeo que eu vou estar falando só dos benefícios de ser sub na Mixer. Muito obrigado. Coloquem aí nos comentários o que vocês acharam desse vídeo. Críticas construtivas. Destrutivas eu apago. Valeu? Muito obrigado. Um beijão. Tamo junto. Tamo junto aqui no canal do A Prof. Eu não vou desistir nunca do meu sonho. E ainda vamos ser gigantes nesse mundão louco chamado Mixer. Valeu, gente. Beijão. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri